Por ano, em média, três caixas são lançadas no CSGO. Então a Valve lança em média a cada quatro meses uma caixa. Isso aconteceu em 2017, 2018, 2019, 2020. Em 2021, duas caixas apenas foram lançadas esse ano. Uma já foi lançada em janeiro. Então é meio óbvio que tá pra lançar uma nova caixa no CSGO. É bem comum também isso acontecer pouco tempo depois que o Major acaba. E o Major acabou de acabar. E o mais legal é que um desenvolvedor de mapas conhecido e respeitado na comunidade. Um cara que inclusive já aprovou mapas para o CSGO. Já criou mapas que estão de forma oficial no jogo. Ele vazou no Twitter algumas skins que estão pra chegar. Eu tenho outras pra falar com vocês sobre. Esse vídeo aqui tá sensacional. Tá muito interessante. Vem comigo que eu vou mostrar tudo pra vocês. Dá minha opinião. E no final eu quero saber o que vocês acham dessas skins que estão pra chegar no game. Você gosta da faca Bayonet M9? Então esse mês utilize o cupom M9 no CSGO.net. Pois o sorteio será de uma, duas, três, quatro, cinco. Não. Sorteio de várias facas M9. Cachorro, mas e o sorteio do mês passado? O sorteio do mês passado das facas Marble Fates e da AWP Desert Hydra será feito no dia 5. Então até lá quem utilizar o cupom M9 pode também participar do sorteio do mês passado. E já garante também a participação para o sorteio desse mês. CSGO.net. Melhor site para abrir caixas. Link do site e do formulário para participar do sorteio na descrição. Testskins.com.br Melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalia. Fala rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Guys, antes, para começar, eu vou mostrar aqui onde estava o código escondido do vídeo de ontem. Para quem não está ligado, no vídeo de ontem eu escondi um código no vídeo e a primeira pessoa que achasse esse código e mandasse para mim lá no Instagram ia ganhar uma WP Asimov. E eu falei que o código estaria muito escondido, a maioria não achou. E o código aparece aqui num pequeno frame no minuto 11h42 ali no chat. Ele aparece ali, G-H-J-K-Y-T-R-Y-T. Nesse vídeo também vai ter um código escondido. E a primeira pessoa que achar esse código e mandar para mim lá no Instagram vai receber aqui uma Glock Water Elemental de R$50, fechou? E tem que me seguir no Insta. Se mandar o código e não me seguir no Insta, não vai receber. Bem, rapaziada, como eu disse para vocês no começo do vídeo, a Valve segue um padrão de lançar 3 caixas por ano no CSGO. É dividindo 3 caixas por 12 meses, dá uma caixa a cada 4 meses. Porém, há sempre ali uma pequena variação, não precisa ser exatamente a cada 4 meses. Mas o padrão de 3 caixas, como eu já disse, desde 2017 aconteceu em todos os anos, exceto em 2021, muito provavelmente por conta da pandemia. Ah, rapidão, uma pausa, só para aquele tipo de pessoa que, me desculpa, são pessoas idiotas. Sai, maluco, todo dia é isso. Ah, copiou esse vídeo de fulano. Guys, vamos lá, ó. Antes de eu estar gravando esse vídeo, o Gabriel postou. Mas antes do Gabriel postar, o Paulo também postou. E o Paulo só postou esse vídeo porque o portal The Clutch fez uma reportagem sobre. Então ninguém copiou ninguém. É que cada um grava do seu jeito, posta do seu jeito e posta no dia que quiser. Safe. Então se você estava digitando um comentário falando que eu copiei alguém, ou se você já fez o comentário... Burro, incompetente, medíocre. Um troglodita. E se você está dando deslike agora no vídeo, é porque você não aceita isso. E rapaziada, essa parada de vazar skin não é algo novo no CSGO. No dia 7 de fevereiro de 2018, eu postei um vídeo aqui no canal mostrando todas as skins que vazaram e que provavelmente viriam ao CSGO. Então eu mostrei cada skin da caixa, porque um player fuçando ali os arquivos do CS, encontrou todas essas informações, vazou. Eu postei um vídeo sobre, repito isso, no dia 7 de fevereiro de 2018. E nove dias depois, a Valve vai lá e lança a Clutch Case com exatamente todas aquelas skins. Eu, mano, não errei nenhuma que seja. A única coisa que eu errei foi a classificação que eu dei para as skins, né? Eu disse que tal skin teria raridade tal, pelo menos na minha opinião. E nisso eu errei. Mas no geral, todas as skins que eu disse que saíram para o CSGO naquele vídeo saíram. E o crédito não é meu. O crédito é de quem descobriu esses arquivos. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui, não é que, ah, eu sou um cara que eu prevejo futuro e as coisas acontecem. Não. O que eu estou querendo explicar é que esses arquivos vazam do CSGO e quem está lá fuçando esses arquivos, com frequência, encontram futuras atualizações. Isso já aconteceu várias e várias vezes. Eu só dei um exemplo agora. E por muita coincidência, quem vazou essas skins são pessoas que trabalham ali com arquivos de CS. Como eu já disse, no desenvolvimento de mapas. O desenvolvedor T-Rexer, que criou o mapa Vineward, do modo Danger Zone, ele vazou essas skins que supostamente serão adicionadas ao jogo. E dias antes, um outro desenvolvedor de mapas, também conhecido na comunidade, o Andy K, ele escreveu A próxima caixa promete. E divulgou as mesmas imagens. É muita coincidência, tá ligado? Dois caras de respeito, que trabalham ali no desenvolvimento de mapas, né? Que estão sempre mexendo com arquivos do CSGO, checando atualizações. É muito suspeito, em dias diferentes, eles divulgarem as mesmas skins. Na minha opinião, não é coincidência. É bem provável que isso aconteça. Sobre as skins. Tem a AWP Printstream, né? Que é uma skin que eu já havia dito que, pô, tinha muita chance de vir pro CSGO. Afinal, no jogo já temos M4-1S e The Verdicto Printstream. É uma skin de muito sucesso. Quando uma skin faz muito sucesso, a Valve vai e a relança pra outras armas. Isso aconteceu com o Desmove, isso aconteceu com o Leonor e vários outros skins. Ele mostra aqui uma Tec-9, que obviamente seria uma skin de raridade um pouco mais baixa. A Printstream com certeza vem como um item coverage, um item de raridade vermelha. Já essa Tec-9, ela me lembra muito a M4-4 Cybersegurança. Me lembra muito. Eu acho que é a mesma skin, né? Essa skin aqui que veio na caixa da coleção Presa Fragmentada em dezembro de 2020. Tem também essa CZ, né? Que eu achei interessante e bacana. Não será um item de raridade alta. Agora, essa K eu achei fenomenal. É uma skin holográfica. Lembrando que o CS tem lançado muitas skins holográficas, tá ligado? Tem se tornado quase um padrão aí das últimas skins lançadas. Enfim, tudo isso daqui faz muito sentido. Mas a pergunta que fica, e é isso que eu quero trazer aqui pra vocês, é... Quais serão as facas ou luvas, né? Quais serão os itens raros dessa caixa? Eu acho que tem uma probabilidade alta de novas luvas chegarem. Porém, eu acredito mais na possibilidade... Assim, isso eu acho que só não acontece caso a Valve opte em colocar luvas nessas próximas caixas. Caso ela não opte em colocar luvas, eu acredito que as facas Nomad, Skeleton, Paracord, Survival e possivelmente Kleski, que foram os últimos modelos de facas a chegarem no CSGO, tudo isso no final de 2019, eu acho que essas facas receberão as skins da coleção Croma. Ou seja, as skins Damasco Steel, Doppler, Marble Fade, Tiger Tooth, Rust Coat e Ultraviolet. Essas skins que já existem pra todas as facas no CSGO, exceto essas que eu acabei de citar. Então esse já é um movimento previsto no CSGO, né? Eu acho que vai acontecer já nessa próxima caixa, só não acontece caso venham luvas. E eu, né, particularmente quero muito isso, porque de todos esses modelos de facas que eu estei, tem um modelo e meio. Dois, vai. Vamos falar dois. No caso, duas facas que eu quero safira. Vocês sabem que eu amo, eu sou apaixonado por faca safira. Amo mesmo, sim. Eu tenho o Butterfly M9, caramba, assim. Eu amo. Eu amo há muito tempo, tá ligado? Eu não venho dessas facas. E eu queria muito uma Nomad Safira e uma Classic Safira. Eu gosto muito dessas duas facas. Tem a Skeleton, que é muito hypada e seria extremamente cara. Talvez mais cara até que a Nomad. Mas eu acho que Skeleton enjoa, tá ligado? Posso mudar de opinião, posso querer uma, né, comprar e tudo bem, não tem problema. Mas eu tô ansioso demais por uma Nomad, porque... Nossa, dentro do jogo é linda, cara, linda. Nossa, é linda demais. E é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Só lembrando que aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Um às 14... Três, né? Tem vídeo às 14, um às 19 e tem o Shorts. Aí, às vezes, eu não posto um ou outro, mas sempre tem vídeo novo. Então, se inscreva aí. Vai me ajudar. De verdade, se inscreva no canal. É muito importante pra mim. Tamo junto, valeu. Eu e o Henrique, eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337, guys. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí